Earthworm Jim é um dos jogos mais criativos e engraçados da quarta geração de videogames. Mas como uma minhoca, um traje espacial e o Superman se transformaram nesse jogo que de uma forma inusitada juntou o Super Nintendo e o Mega Drive? Quem são seus criadores? De onde vieram as ideias bizarras e nonsenses desse jogo? E o que um hamster gigante tem a ver com tudo isso? É isso que a gente vai descobrir juntos agora e muito mais. Então, bora! Conhecendo Doug Tim Nappel e David Perry. Para começarmos a entender como chegamos a uma minhoca num traje espacial, temos que conhecer um pouco do criador do personagem, o animador e designer Doug Tim Nappel. Doug começou sua carreira no final dos anos 80 e início dos anos 90, trabalhando como animador e designer de personagens em diversos projetos de televisão e videogames. Além de videogames, Tim Nappel é um renomado autor de histórias em quadrinhos. Seus trabalhos incluem títulos como Crit Tech, uma graphic novel de ficção científica que foi desenhada e escrita por ele. Tommy Saurus Rex, uma história emocionante que mistura temas de amizade, perda e aventura. Iron West, uma história que combina elementos de faroeste com ficção científica e comédia. E Ghostopolis, uma graphic novel de fantasia e aventura. Suas histórias são bastante elogiadas por ele ser bem criativo, tanto no enredo como na criação de personagens. Pronto, já é um bom começo para a gente entender como ele combinou dois elementos tão distintos, não é mesmo? Agora vamos para a outra parte da história. A empresa que desenvolveu e publicou Earthworm Jim, a Shine Entertainment. A Shine Entertainment foi fundada em 1993 por David Perry, outro personagem importante na criação de Earthworm Jim. Um desenvolvedor de jogos irlandês que já havia trabalhado em vários outros títulos de sucesso da Virgin Games. Como Global Gladiators, um jogo de plataforma lançado em 1992, que foca na temática ambiental. Os protagonistas, Mick e Mac, são dois jovens que são transportados para um mundo fantástico, enquanto estão lendo histórias em quadrinhos sobre os Global Gladiators. Nesse mundo, eles encontram várias áreas poluídas e contaminadas, cada uma representando diferentes tipos de ambientes danificados, pelo lixo e pela poluição. Ronald McDonald, sim, ele mesmo, o mascote do McDonald's, serve como mentor e guia para Mick e Mac, encorajando-os a limpar esses ambientes e lutar contra os inimigos poluentes. Usando suas armas Goop, um tipo de arma que dispara uma substância gosmenta. Mick e Mac enfrentam diversos inimigos, enquanto coletam ícones em formas de M, para ganhar pontos e avançar pelos níveis. Tá na cara, né, que esse jogo foi patrocinado pelo McDonald's, não é mesmo? Mas não parou por aí. Outro jogo famoso da Soft House era patrocinado também. E eu estou falando de Cool Spot. Cool Spot era o mascote da Seven Up, aquele refrigerante lá, que descobre que seus amigos, conhecidos como Spots, foram capturados e aprisionados em gaiolas ao longo de várias praias e ambientes relacionados ao oceano. Sua missão é resgatá-los. Para isso, Cool Spot deve atravessar diversos níveis, cada um com diferentes desafios e inimigos. Os níveis incluem praias, docas, fábricas de brinquedos e até o interior de uma garrafa de refrigerante. É, criatividade realmente não faltou. Em cada nível, Cool Spot coleta pontos vermelhos ou Spots, que aumentam a sua pontuação, e ao coletar uma quantidade suficiente, ele pode abrir uma gaiola no final do nível e libertar um de seus amigos capturados. Durante a sua jornada, Cool Spot enfrenta uma variedade de inimigos, incluindo caranguejos, brinquedos e outros obstáculos, que ele deve derrotar lançando bolhas de refrigerante. Além disso, ele pode encontrar power-ups, que aumentam sua saúde ou fornecem outras vantagens temporárias. Você percebeu, né? Que nem sempre jogo patrocinado é sinônimo de jogo ruim. Esses dois exemplos que eu mencionei são jogos muito bons. Cool Spot, por exemplo, foi um dos jogos que eu e meus amigos adorávamos lá nos anos 90. Eu alugava direto. E o aclamado Disney's Aladdin para Mega Drive, que foi dirigido por nada mais nada menos que o próprio David Perry. Porque a equipe de desenvolvimento teve a colaboração de animadores do próprio estúdio Disney Animation para criar os sprites desse jogo. Por causa de toda essa experiência e a vontade de ter mais liberdade para criar seus jogos, Perry fundou a Shine Entertainment em Laguna Beach, Califórnia, com a visão de criar jogos inovadores e visualmente impressionantes. É, realmente, o cara criou uma frase bem imponente, não dá pra negar. Agora é a hora de juntar esses dois. Doug Chin na Pell sabia criar enredos com um pé na ficção científica, com muito humor e principalmente grandes personagens, que beiravam o limite do bizarro e do genial. David Perry sabia criar bons jogos e principalmente transformar o que na teoria parecia que não daria certo em projetos muito bons. Além de ter, a partir daquele momento, um estúdio de desenvolvimento de jogos à sua disposição. David Perry, então, convida Doug Chin na Pell a criar um jogo com uma história e personagens originais, que seriam a cara da Shine Entertainment. E, felizmente, Doug aceitou. Agora sim. Começa, de fato, o desenvolvimento de Earthworm Jim. Então, bó... Cara, eu já fiz isso aí já hoje, né? Ah, mas deixa, é a segunda. A origem de Earthworm Jim. Doug Chin na Pell queria que seu personagem fosse uma paródia dos super-heróis convencionais. E o mais clássico de todos os super-heróis, o Superman, veio do espaço. E também tinha que ter um humor surreal com um toque de bizarro. Pra juntar esses três elementos, veio a ideia de um traje espacial misterioso, caído do céu que nem o Superman, que daria poderes a um ser comum. Mas ele não queria que fosse um humano ganhando super-poderes. Era tradicional demais. Tinha que ser o mais improvável dos seres. E pensar em várias possibilidades. Rato, coelho, peixe... Até chegar a uma minhoca. Que nem mesmo Doug sabe de onde surgiu essa ideia tão absurda. Como ele contou em matéria para o site Super Hero Hype. A ideia da minhoca com um super-traje espacial foi apresentado a Playmates Toys. E a empresa queria replicar o sucesso de outras franquias de animais antropoformizados. Como, por exemplo, as Tartarugas Ninja. Então colaborou com o desenvolvimento do jogo. Já pensando em ganhar em merchandising, bonecos e talvez desenho animado. Guarda bem essa informação, tá? Ela vai ser útil lá pra frente. A história do jogo. O enredo do game já nos mostra qual vai ser o tom do jogo. Humor nonsense. Totalmente nonsense. Aliás, sério mesmo. Jogar Earthworm Jim é cair na gargalhada a cada fase. Pelas bizarrices que acontecem nele. Mas vamos voltar pra trama que é mais importante. O protagonista é uma minhoca comum chamada Jim. Que se depara com um super-traje espacial caído do céu. Ao entrar no traje, Jim ganha inteligência, força e habilidades sobre-humanas. Transformando-se no herói Earthworm Jim. A trama do jogo segue Jim em sua missão de resgatar a princesa What's Her Name. Pra você ver que de fato é uma paródia. Pois o nome da princesa nem tem a menor importância. Onde já se viu uma princesa se chamar qual o nome dela? Mas enfim. Que foi sequestrada pelo vilão Psycho Crawl. Durante sua jornada, Jim enfrenta uma série de inimigos bizarros e obstáculos desafiadores. Em diversos cenários surreais e excêntricos. Que são a marca registrada de humor peculiar do jogo. O enredo se destaca pelo seu estilo cômico e também nonsense. Cheio de referências à cultura pop e a personagens excêntricos. A combinação de ação intensa, gráficos detalhados para a época é claro. E uma trilha sonora cativante ajudaram Earthworm Jim a se tornar um clássico cult dos videogames. Só mais uma coisa, uma curiosidade pequenininha. Doug conta que não havia hora pra trabalhar nesse jogo. O famoso hamster gigante que todo mundo comenta no jogo. Foi criado numa madrugada e em minutos. Pois queriam uma montaria diferente para Earthworm Jim. E pensaram na primeira coisa absurda que veio à mente insana dele. E claro, também da equipe que o ajudou. Eles queriam criar um jogo que fosse tanto uma sátira, quanto uma homenagem aos jogos de plataforma da época. Nas palavras do próprio Doug Tim na pele. A equipe da Shine Entertainment adotou uma abordagem inédita. Ao desenvolver o jogo simultaneamente para os dois maiores concorrentes da época. O Mega Drive e o Super Nintendo. Porque você tá ligado né, que nessa época era bem comum os jogos de plataforma serem bem diferentes entre si. Principalmente pela exigência de exclusividade da Big N. Isso nos leva a mais uma questão. Quais as diferenças entre Earthworm Jim no Super Nintendo e no Mega Drive? O jogo foi originalmente desenvolvido para o Mega Drive. E tem cores ligeiramente mais vibrantes e sprites maiores. O design gráfico aproveita ao máximo as capacidades do console. Resultando em uma aparência geral mais harmoniosa. Seria a palavra ideal. A versão do SNES tem cores um pouco menos saturadas. E alguns detalhes gráficos foram ajustados. Devido às diferenças de hardware. No entanto, o Super Nintendo possui capacidades de transparência que o Mega Drive não tem. Resultando em alguns efeitos visuais exclusivos. Em relação ao áudio, no Mega Drive, a trilha sonora e efeitos sonoros são otimizados para o hardware do Mega Drive. Com uma qualidade de som que, embora icônica, pode parecer um pouco mais metálica. E menos nítida comparada ao Super Nintendo. O SNES oferece uma qualidade de som superior. Devido ao chip mais avançado. A gente tem que lembrar que a diferença de lançamento entre os dois consoles é de mais de dois anos. Resultando em uma trilha sonora mais rica. E efeitos sonoros mais limpos. Em compensação, no Mega Drive, algumas animações e a resposta dos controles são ligeiramente mais fluídas. Já que, como eu falei, o jogo originalmente foi desenvolvido para este console. No Super Nintendo, pequenas diferenças nas respostas dos controles e na suavidade das animações são perceptíveis. Mas a experiência de jogo, que é o que importa, é praticamente a mesma nos dois consoles. O Mega Drive tem uma fase a mais. A intestinal distress. E, para terminar, o Mega Drive mantém uma consistência nos efeitos visuais. Que são otimizados pelo seu hardware. E o Super Nintendo possui alguns efeitos visuais únicos. Por causa da transparência que eu falei. Que são utilizados várias vezes durante o jogo. Como foi o lançamento de Earthworm Jim. O jogo foi lançado em 1994. Mas não teve uma data específica. Primeiro foi lançado para o Mega Drive. E foi um sucesso. Principalmente pela parceria que eu te falei lá no início do vídeo. Com a Playmates Toys. Que fez uma campanha de marketing violenta. Com flyers nas principais revistas de videogame. Pôsteres nas locadoras. E comerciais de TV. O mais bizarro e famoso é o da velhinha. Aquela típica vozinha simpática. Que começa o comercial falando. Essa é a história do jogo de videogame Earthworm Jim. Com uma voz bem delicada. E começa a comer minhocas. Vivas! Com a véia se tornando uma figura demoníaca. Comercial que realmente vale a fama. Um dos mais divertidos e bizarro da história dos videogames. Depois você dá uma procurada e me fala o que você achou. A Playmates Toys também lançou uma linha de brinquedos, quadrinhos. E mais tarde, uma série de desenhos animados. O que ajudou a promover o jogo mais ainda. Transformando o personagem em um dos mais famosos da época. Com todo esse sucesso, o jogo teve versões para Game Boy, Sega CD e até PC. Earthworm Jim recebeu diversos prêmios e reconhecimentos da indústria de videogames. Aqui estão alguns dos prêmios mais importantes que o jogo ganhou. Game Pro Awards 1994. O Oscar dos videogames da época. Promovido pela revista Game Pro. Que ele ganhou dois prêmios. Melhor jogo de ação em plataforma. E melhor personagem original para Earthworm Jim. Na Electronic Games Monthly. Ganhou os prêmios de jogo do ano. Melhor animação em jogo de videogame. E melhor personagem novo. A revista Die Hard Game Fun. Deu jogo do ano para Earthworm Jim. A Academia de Interação, Artes e Ciências. Concedeu o prêmio Excelência em animação para o jogo. E a revista Videogames and Computer Entertainment. Deu melhor jogo de ação do ano. E melhor animação de personagem. Teve outro, mas eu separei só alguns. Earthworm Jim não é apenas um jogo. É uma verdadeira obra-prima dos anos 90. Que conseguiu se destacar em um mercado competitivo. Graças a combinação do talento criativo de Doug Tim Napel. E a visão inovadora de David Perry. Desde a criação do personagem. Até a colaboração com a Playmates Toys. Cada passo foi cuidadosamente planejado para garantir o sucesso. O humor irreverente. Os gráficos detalhados. A trilha sonora marcante. Cativaram jogadores de todas as idades. Tornando Earthworm Jim um clássico cult. O lançamento bem sucedido. E a recepção calorosa do público e da crítica. Resultaram em prêmios significativos. Consolidando sua posição na história dos videogames. Mesmo após décadas. Earthworm Jim continua sendo uma referência de criatividade e inovação. Lembrado com carinho por quem teve a oportunidade de vivenciar suas aventuras. É um testemunho do poder da colaboração e da imaginação. Um exemplo inspirador para futuras gerações de desenvolvedores e jogadores. Mas me fala aí nos comentários. Eu quero muito saber o que você acha de Earthworm Jim. Quais as suas experiências com o jogo? Ah, e se você quiser ganhar um coração. Escreve aí nos comentários. Hamster gigante. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.